Tá escrito em minha testa Enraizado no meu coração Esculpido em pedra é talho na madeira do meu violão Lança o índio a sua flecha Seu veneno é sua proteção Acordes tão profundos Lavam corpos moribundos pelo chão Geraldo Roca te ensina a canção Minha luz gole que acalma Me aplica a dose que salva Musicando o vento o tempo todo A canção da forma aos sentimentos Oh, musicando o vento o tempo todo Oh, a canção da forma aos sentimentos Oh, larará, larará, larará Oh, larará, larará, larará Tá escrito em minha testa Enraizado no meu coração Esculpido em pedra é talho na madeira do meu violão Lança o índio a sua flecha Seu veneno é sua proteção Acordes tão profundos Lavam corpos moribundos pelo chão Geraldo Roca disse Geraldo Roca disse Ele disse na canção Me arranja o gole que acalma Me aplica a dose que salva Oh, musicando o vento o tempo todo Oh, a canção da forma aos sentimentos Oh, musicando o vento o tempo todo Oh, musicando o vento o tempo todo eu vou Oh, a canção da forma aos sentimentos Bibirãozão Bibirãozão Yeah Ye-e-e-ee-ee E merece Em Kim Tom E itu E E E